15 de agosto de 2024, a gente já chegando aqui para mais uma caminhada com Maria 2024 Peregrinamos com Maria no ano da oração Senhor, ensina-nos a rezar, esse é o tema que queremos refletir durante toda essa caminhada Já chegando aqui, olha, muita gente esperando já a caminhada Vamos lá, vamos ao encontro da caminhada